E ae galera, e ae galera, bate a mão e bate a mão, e bate a mão, e bate a mão, e bate a mão, e ae galera, segundo confronto aí, sua anta, segundo confronto aí galera, vamos ver quem vai enfrentar o, esse é o desafio de peso, é, literalmente, eu quero um toque, tic tac barcelona, então vamos precisar, Isso ai galera, beleza, vou mandar salve para o Pedro, para o João, para o Pedrinho, é nóis, tamo junto, vai, inaugurando minha camiseta, né, filme minha camiseta, ó, Neymar aqui galera, é isso ai, nóis, tá fácil pra caramba, Quase que tomou quase as pernas Eu sou uma foto aqui ó, ó, tem que fazer as duas agora, né, mas as duas, Olha, essa não cata, essa não cata Peguei, 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 peguei Que golaço Mais uma pra empatar Tem não hein, estou botando fé não hein Nossa E aí gente, e aí gente, eu mereço ó, como não tem câmera, eu mereço mais de uma chance, ninguém sabe foi uma dessas duas marcas aqui, se tivesse fio do gol eu tinha falado, que eu queria ganhar D na honestidade, então beleza, e você ainda tem chance bobão, vamos lá galera ganhar desse empatinho, mas na honestidade galera, 2 a 1 para mim, 2 a 1 para mim. O morrinho artilheiro me ajudou galera, 3 a 1 para mim, estou ganhando. Vamos lá, eu quero o alemão galera, Guilherme não é nada para mim, alemão está fugindo de mim, mas é nóis. Agora é o dia. E aí galera, desistiu não? Bate no alto. Bate meu filho. Bate meu filho. Falei, bate meu filho. Vamos botar, bata 1. Vai. Calou a boca aqui em mim. Vai. Vai. Gata essa eu troco um. Nossa mano. Vem. Vem. Galera, vamos decretar essa vitória que eu não vou dar nem oportunidade para ir não. Se eu fizer 2 gols ele já não me alcança mais, beleza? É nóis. 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8. Olha, olha. A pele é boa hein. 14, cortou, cortou mais um bateu. Jonah. Vamos. Segunda tentativa galera, vamos. 4x2 por mim, galera, vamos. Foi gol, foi gol, né, nem tinha visto, 5x3 por mim, 5x2. 3x2 por mim, galera, vamos. 3x2 por mim, galera, vamos.